E aí galera, eu sou o Miguel, aqui é o MiguelTV E hoje eu vou ensinar como fazer o carro do Razer No Need for City Motion antes de Playstation 2 Então vamos lá galera Vocês vão aqui em My Cars E vocês pegam o carro, que é o Mustang Vocês já conhecem Aqui galera, esse mesmo aqui Vocês escolhem E vamos customizar o carro Vocês vão primeiro aqui em Body Kit Eles colocam o número 4 Que é esse aqui, esse aqui é o Body Kit do Razer Em Spoilers Vocês vão pegar o spoiler com o nome de Bench Que é o do Razer Vamos ver Aqui galera, esse daqui Esse é o spoiler do Razer Agora roda É uma roda da Ozzy Aqui é essa primeira Vocês deixaram o 20 mesmo Agora aqui em Hoods Eles colocam o Esse daqui Speed Agora aqui no Roof Você bota esse primeiro aqui Aqui galera As peças do carro já estão prontas Você aperta Start E compra Agora você vem aqui em Visual Você pinta o carro de preto Você pinta o carro de preto Você vai aqui em Vinils E é aqui que é a parte mais complicadinha Porque não tem o vídeo do Razer Nem na versão básica Nem na versão Black Edition Do Play 2 Então vocês vão ter que improvisar Você vai aqui em Flame Vocês vão Vocês vão aqui em Flame 11 E essa Esse desenho de fogo aí É o do Razer Galera Só que Não tá com RZ Na primeira camada Vocês pintam de vermelho E depois vocês pintam de amarelo Eu começo Vocês põem um amarelo Desse daqui Fica legal Se vocês não gostaram assim Vocês podem Pegar Deixa eu ver Únicos Vocês podem colocar Vocês podem colocar Esse foguinho aqui Que também vai ficar bem legal Já que não tem o vídeo do Razer mesmo Tem que improvisar Eu boto esses foguinhos aqui Vão ficar bem legal E falta mais uma coisa Pintar o vidro do carro Não Opa Já passei Flash Black Vocês colocam Um vermelho médio Vocês podem mudar também O velocímetro do carro Se vocês quiserem Acho que eu vou dar uma mudada Um copo ponteiro vermelho Deixar o vidro Pronto Agora comprar E é claro Vocês vão alterar A performance do carro E já tem o jogo zerado E agora Você vai aqui então E tá aqui galera O nosso Mustang Do Razer Completo aqui Olha galera Ficou Ficou muito legal Aqui o carro Ficou igualzinho Quer dizer Tirando o adesivo aqui Que não é idêntico Do Razer e tal Porque na versão do Play 2 Não tem E essa O carro ficou Muito top Aqui vocês estão vendo Aqui E ficou igualzinho Sabe Ficou idêntico Só o adesivo Não ficou igual E é claro Eu vou salvar aqui o carro Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sempre quis fazer Esses vídeos aí Ensinando como montar Tal carro Em tal jogo Se vocês quiserem Mandar alguma sugestão Aí de carro Pra ir fazer Em outros jogos Aí tipo Need for Speed Moshu Antes de Carbo Ou no Underguard 2 Que eu tenho aqui No Play 2 Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau